No jardim de minha vida Depois de uma pesquisa eu cheguei a conclusão Que meu pobre coração sofria do mesmo mal Perdi talvez entre as folhas minha flor já preferida E aquela desconhecida não a vi mais afinal É comum em nossas vidas um romance de amor Como sempre existe a flor pra enfeitar nosso viver Mas esta misteriosa que surgiu tão de repente Foi ferindo mortalmente a maneira do meu ser Minha deusa inspiradora Peço colaboração Pra compor uma canção E ofertar aquela flor Que se chegou de mansinho Repartiu deixando espinho Ferindo meu coração E ofertar aquela flor